Música Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Hoje é dia de falar de novelas antigas, mas não se trata de reprise não, se trata das novelas antigas que vão entrar no Globoplay. Quer saber mais? Ficou curioso então? Aguarde a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Pois é gente, parece que finalmente o Globoplay começou a dar mais atenção às novelas, mais especificamente às novelas antigas. Desde que saiu o Globoplay, o público meio que reclamava que só tinha as novelas mais atuais, de 2011 pra frente, e também só as novelas reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, mas parece que isso vai mudar. Nas próximas semanas, eu acredito que até esse mês, se isso se confirmar, as novelas mais antigas, vulgo as últimas reprises do Canal Viva, entrarão no catálogo do Globoplay. Isso porque em meados de 2016, se eu não me engano, foi lançado o Viva Play, o streaming do Canal Viva. Então, todas as novelas que passaram no canal a partir de 2016 serão inclusas no Globoplay, por causa que como se trata de praticamente o mesmo sistema, então eles vão meio que unificar Globo com Globosat, e vão começar a disponibilizar aí as novelas mais antigas. Ou seja, então a gente vai poder ir ver Tieta, Torre de Babel, Fera Radical, Bebê a Bordo, Explode Coração, e as outras novelas que passaram no canal aí a partir de 2016, a princípio. Pode ser que venha outras produções antigas da Globo, como também surgiu o rumor de que América, a novela de Glória Pérez, vai ser disponibilizada no Globoplay a partir do dia 30 desse mês. Surgiu aí um print de uma conversa de uma internauta, de uma telespectadora da Globo, com o perfil do Globoplay no Instagram, e eles confirmaram a volta de América a partir do dia 30 de outubro. Vale lembrar que enquanto as próprias organizações Globos não confirmarem isso, então não passa de meros rumores. Mas como já saiu já na UOL em sites confiáveis aí de veículos da mídia, parece que sim as produções, as novelas antigas que passaram no canal Viva, como estão ali meio que unificado no mesmo sistema, né, Globoplay e Vivaplay, serão disponibilizadas no Globoplay e terá essa unificação aí de Globo com Globosat. E sobre América e outras novelas que, né, do acervo aí da Globo começarem a ser disponibilizadas no Globoplay, por enquanto não passa de um mero print, que a moça tirou e soltou aí na internet, e o perfil da Globoplay confirmou. Vamos torcer pra que sim, eu tô na torcida, embora aí com tanta novela boa passando e que eu tô acompanhando, Avenida Brasil, por amor já tá acabando, mas né, Avenida Brasil, bom sucesso, a Dona do Pedaço, e mais cabocla e o clone, enfim, adeus vida social, se América chegar, porque é uma das novelas que eu mais tenho vontade de rever, porque quando passou eu tinha que 10 anos, 10, 11 anos, inclusive já avisando a vocês aqui que semana que vem tem a volta dos nossos especiais de novela, e vamos começar com ela, América, uma das novelas mais pedidas aqui nos comentários do Rede Rafa, pra ter um especial. Então é isso, galera, pra quem quiser saber mais detalhes, o link da notícia de que as novelas antigas entrarão no Globoplay tá aqui na nossa descrição, e vamos torcer pra que realmente isso se concretize o quanto antes, e que não só as novelas que reprisadas no Canal Viva, mas também as novelas que fazem parte do imenso acervo da Rede Globo, inclusive as que não reprisaram, não vale a pena ver de novo ainda, entrem no catálogo do Globoplay, que eu acho que isso vai agregar muito. E antes de me despedir de vocês, dois lembretes. O primeiro é que nesse domingo tem a estreia do nosso especial de dois anos, com os melhores momentos do canal, ou seja, os falha-nossa, os erros de gravação, os bastidores, e aquelas pautas que marcaram o canal, vão estar tudo reunido num compilado, então não percam nesse domingo, oito horas da noite, estreia do nosso especial de dois anos de Rede Rafa. E o segundo lembrete é que na sequência, na próxima semana, tem a volta do nosso especial de novelas com América, e outras novelas aí nos próximos meses também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, e até lá!